E a influenciadora digital by Pamela está em Orlando curtindo muito o mundo encantado da Disney na companhia dos pais. E ela postou como é a mansão em que eles estão hospedados por lá em Orlando. Vocês querem ver? O canal Loucos por Stories mostra agora. Já estamos aqui na nossa casinha, né? Que vamos ficar nos próximos dias. Amanhã já tem parque. Primeiro dia de parque. Eu já vim pra Disney, né? Quem me acompanha sabe. Eu já vim duas vezes. Essa é a minha terceira. Mas é a primeira vez da minha família. Então eu tô muito ansiosa pra poder mostrar pra eles tudo, sabe? Tudo que eu acho legal. Tudo dos parques. Então eu quero muito ver como que vai ser a reação deles. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Pra mim ainda é bom dia, né? Pra vocês. Já é boa tarde aí no Brasil. Gente, primeiro dia aqui real, né? Oficial inteiro em Orlando. Hoje é dia de parque. Meu Deus, eu quebrando já a casa. Eu vou fazer o tour agora pra vocês. Olha só a entrada. Que linda que é. Ó, essa é a nossa casa. Fica num condomínio super legal. E eu vou mostrar tudo pra vocês como que é lá dentro. Então aqui é a entrada. É acesso por 100. Então é super fácil. E aí, ó, virando à direita já tem o primeiro quarto. Que é o quarto que eu tô ficando, inclusive. Aqui tem um banheiro. Inclusive, eu e minha família somos os primeiros hóspedes dessa casa. Ela tá novinha. Então se você quiser vir pra Orlando e ficar nela, já pega a dica. Aqui tem o primeiro quarto. Que é o quarto que eu tô ficando. Olha isso. Que coisa mais aconchegante, gente. E aí tem closet e tudo mais. Vamos continuar aqui agora. Pra cá a gente tem, gente, sala de jantar, sala de estar e cozinha. É totalmente equipada a casa, gente. Vem com todos os utensílios domésticos, eletros. Então é perfeito pra você e pra sua família. Assim como tá sendo pra mim. Olha que sala super aconchegante, gente. É super confortável esse sofá. E aqui fora ainda tem uma piscina, tá? Olha que linda! Essa piscina que a gente tem aqui fora. Ai, aqui é uma paz. Eu amo Orlando. Orlando tem o meu coração. E agora eu vou mostrar o andar de cima pra vocês. E agora sim a Baipâmela começa a mostrar a mansão linda que alugou lá em Orlando juntamente com os pais. Para curtir bastante o mundo da Disney. Subindo aqui agora a escadinha. Toda de carpete. Que é muito americano isso. Eu acho mara. A gente tem aqui a Sweet Master que eu deixei pros meus pais. Olha que lindo que a gente é gigante esse quarto. E muito aconchegante. Lindo demais. Todos os quartos com TV. TV com Netflix, YouTube. Pra você assistir tudo que você quiser. E aqui o banheiro da Sweet Master. Tem uma banheira. Temos pra cá agora mais dois quartos. Que são quartos temáticos. Olha que lindo o quarto que a minha irmã tá ficando. É esse aqui do Rei Leão. Olha isso, gente. Fala se não é a coisa mais linda desse mundo. Me dá vontade de pegar e fazer Simba. E levantar o leãozinho. E pra cá a gente tem mais um quarto. Que é de dinossauro, né? Acho que o tema é Jurassic, né? Jurassic Park. Lindo demais também. E temos um banheiro que atende aqui esses quartos dessa área.